Rapaziada, eu descobri um negócio que me surpreendeu, pro mal, pro mal, de forma negativa, melhor dizendo No vídeo que eu postei recente, esse vídeo aqui, meus investimentos secretos Eu mostrei como que eu investi nos adesivos do Major Stockholms 2021 E eu falei muito sobre a força do CSGO nos países como Ucrânia, Rússia Falei de como o Simple é ídolo, de como a rapaziada ama o Simple, a Navi... O CS não é muito forte, se você acha que o CS é forte no Brasil, você não tá ligado da força do CS nesses países Lá, é tipo o Free Fire aqui no Brasil, pai Fala do meu Free Fire de novo, cara, se você tiver coragem O bagulho é louco, a rapaziada gosta e gosta mesmo Só que essa força também tá indo pra um lado não tão legal Óbvio, não é a maioria dos russos e ucranianos que aprovam isso Mas tá atingindo um público, um número louco Não era pra tá acontecendo isso, cara Bem, se o número de jogadores é muito maior na Rússia, na Ucrânia, naquela região Consequentemente, o número de cheaters também E tá rolando aqui agora uma epidemia de cheaters russos e ucranianos Tá viralizando, cara E aí, a minha preocupação é a seguinte O Brasil é um país que segue tendências As coisas que bombam lá fora, vem pro Brasil E aí é complicado, é complicado Aqui no Brasil, já temos alguns canais de CSGO focados em hack Os caras jogam, gravam, chutando e divulgam o cheat Normalmente são empresas que vendem cheat E eu descobri, olha esse canal Esse é o nome do canal Vamos ver Esse é o nome do canal Vou traduzir pro português Corrigir Acho que é cheats, né? Não chats Enfim Os caras possuem 54 mil inscritos Não é muito Beleza Deem uma olhada nessas visualizações O vídeo que foi postado há oito dias Tem 254 mil views Nenhum gaulês posta um vídeo E em oito dias Esse vídeo atinge essa quantia de views É complicado Você clica no vídeo dos caras No começo daqui, por exemplo Não tem um hate gigantesco, tá ligado? Por quê? Porque é uma bolha A bolha que segue esse canal São de pessoas provavelmente que cheatam Mas assim, os números são exorbitantes Então, tem muita gente Tem muita gente E é um cheat esquisito demais Eu comecei a ver um pouquinho desse vídeo E eu falei, cara, que cheat é esse? Aí eu parei de assistir desde gravar esse vídeo Porque eu quero assistir com vocês Lembrando Ah, cachorro Você tá fazendo tipo de vídeo Você vai incentivar as pessoas a cheatarem A usarem hack Cara, se você vê esse tipo de vídeo E você sente vontade de usar hack Sinto muito O problema não tá em mim O problema tá em você O que eu tô fazendo é expor ao ridículo Se você quer fazer parte do ridículo O problema é seu CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG E ganhe 40% de bônus CESKINS.com.br O melhor site para você comprar E vender as suas skins de CSGO Use o cupom DOG E ganhe 2% de bônus Na hora da venda Vou assistir esse vídeo aqui 24 minutos Não vou assistir tudo Obviamente A tradução do português Fica esquisita Verificando públicos Eu toco Eu acho que é Eu testo Servidores públicos Com o software Com o hack Interium O link da descrição é Compre Interium Dá até medo de clicar nesse link É propaganda O cara mede até a configuração dele Veja bem Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Primeira coisa que eu notei Fonte do Minecraft O chiste do cara Tem a fonte do Minecraft Dentro do CSGO Além de que Pô, olha o aspecto Mano Desse boneco Chega a ser assustador É roxo Quando tá atrás da parede Fica preto O nomezinho ali embaixo Vocês podem notar Indicando a arma Que o cara tá usando E em cima Olha que louco Spectator list Então quem tá Assistindo a partida Os espectadores Aparecem ali em cima Não sei né Vai que você tá cheatando Aí entra o espectador Você fica com medo Vai que esse espectador Não sei É um conhecido Você fala Pô, esse cara não pode ver Que eu tô cheatando aqui Aí você já fica Tá ligado Um pouco mais tranquilo E tem skin change Dá pra ver também ali Mano É pura propaganda Dá pra ver aqui Não errou uma bala Não errou uma bala É pura propaganda Ah, mas Legit não tá Se era pra parecer Legit Não tá legit não Essa bala aqui por exemplo O cara Tem que ter um reflexo Muito bom Pra fazer isso aqui Aqui não existe não Olha isso Ó, aqui o competitivo Não é legitim hacking Né Se era pra ser Passou vergonha Porque Pô A HE Beleza Né Agora Forma que ele abriu aqui Mano Isso não existe Isso não existe Né E ele ficou cego Olha que merda O cara fica cego Consegue ver tudo Não É Legit hack Pô Não adianta Mano Não adianta Não adianta Você ter o melhor Cheat O melhor Cheat Cheat Mais caro Se você É ruim No CS Você não vai saber Fingir Ser alguém bom E você vai cair no overwatch Porque Pô O shit pode ser detectável Mas se isso daqui cair no overwatch Não tem como Mano Ele foi kickado Qual foi Mas ele não tava jogando Ah, ele não tava jogando servidor da válvula Ele tava jogando Não era HVH 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 não era É servidor público da comunidade O nome me diz aqui Verificando públicos É Servidor público Pra ter esses efeitos Somados escrotos Só servidor público Rapaz Ah, eu acho que eu entendi aqui A ideia do vídeo É pra ver quanto tempo Ele demora pra ser kickado Entendi É, provavelmente é isso mesmo Que merda Olha essa fonte de Minecraft Cara, eu não consigo levar isso a sério Que isso? Mas o que é isso? Voou? Voou? O que é essa? Voou, mano Olha isso É, ele tá blatante, né? Blatante é cheitar no fufoso Se não querer nos esconder Tá blatante É servidor público, né? Não vai ter overwatch aqui Agora eu entendi a A ideia do vídeo Sabe fazer a bang lustre Queria ver Queria ver essa bang aí Não, mano É muito escroto isso, cara Meu Deus do céu Zabanile, blin É, calma aí Deixa eu ver se ele tem algum vídeo Usando no MM Ah, a maioria aqui dos vídeos É verificando públicos, né? Verificando servidores públicos Parece ter se tornado algo viral E o canal dele estourou mesmo Porque dois meses atrás As views eram bem mais baixas Ó, 5 44, beleza, bom Mas ó, 12 Estourou Estourou pra valer Há três semanas Por isso que eu tô preocupado Com esse movimento Ignorando o fator de confiança Before Global With Soft I play CSGO With Legitude Reads Aparentemente tem alguma A ver com o Legit Vamos ver se ele sabe Legitar Porque a minha maior crítica É isso, cara Muita gente compra hack Falando, mano É um hack bom Indetectável Não vou tomar ban Tá sabendo legal Se você é ruim no CS Vai estar descarado Que você tá chutado Tá ligado? Se o cara é bom O cara que entende do jogo Que sabe abrir pixel Que sabe posicionar a mira Quando tá chutado Já dá pra, tá ligado? Perceber Ou pelo menos já dá Alguns indícios O cara que é ruim É muito mais fácil Ouro 3 Ah, meu mano Trocou o fundo ali Mas pra tocar o fundo Não precisa usar hack, não Aqui o menu do hack, ó Simples Ele tá usando o X1 Dá pra definir a cor do CT Parece simples É muito semelhante Com o que eu usava Como? Ó, a fonte de Minecraft se mantém Se bem que isso Não precisa de hack, né Pra mudar E como fazer assim Tá citando Ah, e aqui é MM Aparentemente aqui é MM Eu quero ver se ele realmente Sabe legitar Não, vamos ver Vamos concentrar aqui Quero ver essa legitada dele, ó Comprou M4 Segundo round Colete 2 Puxou rato É muito corte, mano Quando corta muito Não dá pra analisar Como o cara jogou Pegou a informação Prefirezinho Eu tô tentando assistir Como se eu não tivesse Vendo que o cara realmente tá citado Como se eu tivesse tentando Dar um veredito Como se fosse um overwatch Aí é corajoso pra abrir Mas normal, mano Morreu ali Pinou Taria desconfiando Talvez num alzinho Mas ainda Ainda desconfiando Muito do cara Tá citado E com medo de Dar um veredito errado E assim Pra dar um veredito Tem que ter certeza Em algum momento Eu acho que vai vazar aqui Ou vamos ver se ele realmente Legita bem Cravou meio Atirou na smoke É Legitando Aquele behope ruim Zoado Arrisco dizer Que não está Legitando mal E isso é perigoso Porque é um cara Que talvez Na hora de analisar Demo Você vai falar Mano Ele não tá citado Ele tava na partida dele Isso é muito perigoso Isso é muito chato Isso é muito chato Muito chato Tá jogando Normal, cara Aparentemente normal, mano Aqui Movimento esquisito Porque Por exemplo Nesse round aqui O meio não tá dominado Tem um bem espotado Ok Mas o cara tem que ser corajoso Pra subir janela E ficar de lado ali Pro meio E aí ele, pô Fica de lado pro meio Por bastante tempo Faz o pulo Ok Não é um pulo difícil E vem B Então assim Aqui é uma parada Aqui é uma parada Que eu pensaria Pô O cara tem que ser muito louco Pra ficar totalmente exposto Pro meio Né Fazer esse pulo No L E pegar os caras Tudo na B Mas O cara pode ser nuke O cara Às vezes não teria essa noção Enfim É triste Morreu ainda É, esse lock Lá deve ter cheatado também Mas não sei, mano Dificilmente eu daria um veredito De cheatado Pra um cara desse no Overwatch E é É a parte preocupante Ai, que zoado, cara Uma hora ele vai vazar Alguma coisa Não é possível Essa comida Da caverna aqui Foi esquisita Eu não sei se o cara fez barulho Aqui, ó Ele corta muito o vídeo Não dá pra saber Se esse cara da caverna Fez algum barulho antes Pra ele comer assim Tava com uma olhada na mão É, talvez tenha feito mesmo Mas, porra Abri caverna assim Virando louco Tá ligado Porque ele não tinha Vezer os caras Que podiam estar ali no canto Ele abre, mano Totalmente É complicado O vídeo é muito cortado E não dá pra ter noção De como que ele se movimentou De como que ele foi se posicionando Talvez pela Pela movimentação Muito objetiva Daria pra perceber alguma coisa Né Vídeo cortado Enfim Aí não dá pra saber Se ele realmente Ele editou Da maneira excepcional Né É Sabe qual que é foda? A graça do CS É você fazer kill Fato O cara que tá tentando De editar Num competitivo Uma hora ele vai se empolgar Uma hora ele vai Que ele não Pô, agora Não, agora eu vou fazer kill Agora eu vou aproveitar E aí, mano Vai deixar desconfiado Uma hora ele vai querer imitar E aí vai ficar esquisito Aí vai ficar uma movimentação Muito objetiva Né Até demais Eu não tô afim de assistir Esse vídeo todo Né Não consigo nem entender O cara tá falando Mas fica isso daí Era tão cheater Que até quem não cheitava Começou a cheitar Pra bater de frente É, mano É, só bagunça Espero que isso não aconteça Com o CS Amém Lembrando lá, rapaziada Todos os dias aqui no canal Com o Show 1337 Dois vídeos novos Se você curtiu um conteúdo De qualidade Relacionado da CSGO Esse é o canal perfeito Pra você Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí, mano Eu rio, eu tô indo pra aqui Até o próximo vídeo Eu tô lá com o Show 1337 Falou!